Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre o que é que eu levo na minha necessaire de viagem. Vocês sabem que eu fui a Portugal e então basicamente o que eu vou fazer é eu vou pôr as coisas aqui na necessaire, ela está vazia neste momento. Portanto, aqui está ela, completamente vazia e eu vou construir a minha necessaire juntamente com vocês. Estão preparadas? Bora lá! Bom, então eu vou começar a construir aqui a minha necessaire e é assim, em primeiro lugar eu vou pegar assim em coisas aleatórias porque eu não tenho aqui uma ordem certa e então basicamente é assim, o primeiro artigo que vem aqui para a minha bolsinha olha, uma fita cola, pois não. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer aquele truque de fita cola para fazer o eyeliner e para a sombra ficar mesmo aquele espetacular e então a fita cola é um truque infalível. Outra coisa que eu também não dispenso é um perfume e eu vou levar este perfume, ele é um perfume roll-on e ele é muito bom. Olha, olha, vou pôr isso um bocadinho. Mais coisas que eu vou pôr aqui. Olha, uma coisa que não pode faltar é uma mola para o cabelo e eu gosto muito destas molinhas assim pequeninas e juntamente com a molinha vou levar aqui também dois elásticos para o cabelo porque dá um sempre jeito, não é? E vou levar também aqui um saquinho que eu tenho com cotonetes porque dá sempre jeito para a maquilhagem mesmo, para retocar e tudo ou para limpar alguma coisa que falhou. Dá sempre jeito, então também vou pôr aqui na bolsinha. É assim, cuidados para a pele. Eu vou levar um protetor solar, que é este aqui. Eu vou levar este protetor, ele é da Bioderm e é fator 30, portanto é um travel size, portanto dá sempre jeito. E vou pôr aqui na minha bolsinha. Outra coisa que eu vou fazer é um hidratante protetor de pele sensível porque a minha pele do rosto, a sério, ela quando está... Tipo, ela tem vontade própria. Às vezes quando está chateada, ela está mesmo chateada. E então eu fico com a pele irritada. Às vezes começa a ganhar assim pequenas borbulhinhas ou irritação e fica assim mais vermelha. E então eu vou levar este creminho da Olioban. Ele aqui até diz que é porque creme de bebê, mas eu tenho uma pelezinha de bebê. E é assim, se nós estamos a levar proteção para o rosto, também temos que levar proteção para os lábios. Porque eles também desidratam, eles também secam e é assim, não há nada pior do que lábios gritados. Chega a ser tipo mesmo doloroso. E então pronto, eu vou levar aqui duas opções. Eu vou levar este batom. Ele é da Carmex, é o Strawberry Carmex. Este aqui eu até comprei em Londres. Outro produto que eu tenho aqui, também é da Carmex e é este aqui. É o Carmex Moisturize Plus Lip Balm. E este aqui é muito bom, porque ele para além de ser hidratante e isso tudo, ele tem uma cor. Bom, já que eu estou a falar em produtos de lábios, eu vou também levar dois batons. Eu não sei, provavelmente a última da hora irei por aqui mais qualquer coisa. Mas pelo menos estes dois batons eu vou levar. Um deles é da Makeup Revolution, que é este aqui. que vocês sabem que ele tem sido tipo, o meu favorito, foi o favorito do ano. E ele tem esta cor, que é magnífica. Ele é muito giro e eu gosto muito. E ele até aguenta bem nos lábios. Então vou levar, com certeza absoluta. E um assim um bocadinho mais levezinho, mais não tão escuro como este. Vou levar este da Avon. E este da Avon chama-se Country Rose. E esta cor assim, também fofinha, que eu adoro. E então vou levar, ele fica mais levezinho nos lábios. Agora, para o rosto, vou levar a minha base preferida de todos os tempos. Que eu usei imenso, é esta base aqui da Yves Rocher. Outra coisa que eu vou levar para o rosto, é também da mesma gama da Yves Rocher. E é este corretor, também é magnífico. Ele é mesmo muito bom. Ele é para aí, um ou dois tons, acima do meu tom de pele. E basicamente pronto, é para fazer as olheiras, não é? O outro também de pele que vou levar é, vou levar esta paleta Face Form da Sleek. Porque é uma paleta incrível, que tem bronceador, iluminador e blush. Portanto, vou mesmo levar, com certeza absoluta, já cá está. Em termos de sombras, eu vou levar duas paletas. Porque eu não consigo decidir. Então é assim, vou levar esta que é a paleta do meu coração. Que é a Makeup Revolution Redemption Palette Iconic 2. Que eu adoro. Estas cores são tipo incríveis e eu estou sempre a usar. É fenomenal. E então pronto, vou levar esta. E vou levar também a minha paleta de paixão, que está aqui no meu coração. Que é a da Kardashian Beauty. Ela é a Chloe's Cardazzle. E então vou levar esta, porque é assim, ela até tem tudo em um. Vocês vejam isto. Tipo, tem as sombras e tem o iluminador. Tem um blush. E é muito amor. É muito amor junto. Então vou levar. Ela é assim, bem compacta. Portanto, também não é por causa disso, não é? Este é tipo, é o meu primer. É o único que eu tenho. Foi o primeiro que eu experimentei. E sou completamente apaixonada por ele. Ele é o I Love Stage da Essence. E então, este é tipo, é obrigatório. Eu já não faço maquilhagem sem. E então vai. Aliás, eu agora vou para Portugal e acho que vou comprar mais uns dois ou três. Para trazer para cá. Outra coisa que eu também sou completamente apaixonada são as máscaras da Essence. E então eu vou levar duas. Vou levar esta aqui. Que é I Love Extreme. E esta aqui que é o Lashes Princess. Lashes Princess. E então, estas tipo, eu adoro estas duas. Estas duas aqui são tipo, fenomenais. Eu acho que são tipo, das melhores máscaras de pestanas que eu já experimentei. E então, vem para aqui. Outra coisa de olhos que eu vou levar é um lápis preto. Porque lápis preto tem par na bolsa de qualquer mulher. E este aqui é um da Yves Rocher. Básico preto que eu irei levar. Também eu vou levar um tom de azul. Este é da Kiko. E que ele é assim, neste tom de azul. Também é muito giro. Outra coisa que eu vou levar é também um lápis. Que pode ser usado como lápis. Ou também como sombra. Também é da Kiko. Este aqui é maravilhoso. Ele fica. E se vocês virem. Olhem para isto. Tipo, a pigmentação disto. É fenomenal. Outro produto para olhos que eu vou levar é também aqui o meu Elayne Orangela. Que eu desde que experimentei a Elayne Orangela já não quero outra coisa. E então este é mesmo preto. Preto, preto, preto. Tipo, carvão. Tipo, sei lá. Ele é mais preto do que o preto. E então ele é da marca Technic. Que eu já mostrei aqui várias vezes. Que eu adoro. E ele é mesmo black. Black, black. Vou levar também um lápis de sobrancelhas. Que eu também tenho este aqui. Que é da Essence. E ele é castanho normal. Só que ele também tem aqui a escovinha. E então dá muito jeito. E tipo, vou levar. Outra coisa que eu vou levar. E que tipo, não pode faltar. É uma bolsa de pincéis. Vou levar esta aqui. Eu tenho aqui esta também. Que eu comecei a levar. Esta aqui é muito mais chique. Só que... Eu não vou levar tantos pincéis. Vocês veem. Tipo, ela tem imenso espaço. E eu não vou levar tantos. E então como eu quero uma coisa assim mais pequenina. Vou levar antes esta. E eu vou levar aqui os meus pincéis favoritos. Aquele tipo, basicamente vou pôr aqui o meu kit perfeito de pincéis. Mas eu não vos vou dizer quais são. Porque eu gravei um vídeo com o meu kit perfeito de pincéis. Em que eu peguei em alguns pincéis de algumas marcas. E fiz o meu kit perfeito. Portanto, este vídeo também é feito em colaboração com a Ana Correia. Portanto, eu fiz o meu kit perfeito. E ela fez o kit perfeito dela. Portanto, se vocês quiserem ver. E tiverem curiosidade sobre que pincéis é que eu escolhi. Que pincéis é que eu acho que são tipo, essenciais na nossa vida. Vejam no meu canal. Que eu vou deixar o link aqui em baixo. E também aqui. Um bocadinho do vídeo para vocês acompanharem. E também não se esqueçam de ver o vídeo da Ana Correia. Porque ela também está a sugerir o kit perfeito de pincéis para ela. Portanto, já sabem. E é isso meus amores. Terminou o que está aqui. Por acaso, ela ficou assim. Não está tão cheia quanto isso. Mas o que esta bolsa tem de fenomenal. É que esta bolsa, tipo. Dá para tirar aqui. Estes botões. E ela fica maior. Ou seja, acaba aqui bastante mais coisas. Portanto, ela está mais ou menos assim. E pronto. Minhas amoras. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Desta minha necessaire. Que eu costumo levar em viagem. Normalmente eu escolho sempre estes produtos. Porque são sempre os meus produtos queridinhos. E então eu, tipo. São os meus favoritos todos os tempos. Portanto, é isso meus amores. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de clicar muito aqui em gosto. Clique em gosto. Porque eu assim é que sei que vocês gostam deste tipo de vídeos. E eu irei gravar mais com certeza. E é isso meus amores. Um grande beijo. Do fundo do meu coração. Não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais. É Marisa Ferreira Blog. No Facebook e no Instagram. Passem lá. Porque estão sempre a ser atualizados. Me vejo então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.